Oi gente, voltamos agora com o resultado da nossa receitinha de muffin. Eu tava esperando, de muffin de banana, lembrando, eu tava esperando o Thor pra poder fazer, terminar aqui, degustar, já que eu, como eu bem contei o meu segredo, eu detesto banana, então não posso nem experimentar, mas parece que tá bom. E eu não tô encontrando o Thor, então vamos sem ele mesmo. Vamos lá. Então ficou... Ai meu Deus do céu, gente, que susto! Menino! E aí? Tá apareceu. Ó a minha máscara nova, de Halloween, viu? Tá. Beleza, já que ele apareceu, vamos fazer com ele. Então deixa eu só contar antes dele experimentar, não, enquanto eu vou fazendo aqui pra ele, eu vou falando. Ficou 27, quase 28 minutos no meu forno, cada forno reage de uma forma, né? Cada forno tem uma temperatura, no meu ficou 28 minutos quase. Ele é assim, moreninho, e agora vamos lá, né? Vamos ver se prestou, né? Oremos. Galera, eu esqueci de mandar, e vai ter, eu não sei ainda como é que mandar foto pra postar, mas eu vou postar com a fantasia completa, pra vocês verem como é que a minha mãe fez a fantasia. E aí vamos lá. Bom, tem a opção, pra quem gosta de banana, comer lipurinho assim, que ele diz que é uma delícia, mas tem a opção incrementa também. E tem a opção incrementada. Então pra gente incrementar, você pode fazer um ganache de chocolate, você pode pegar uma delícia dessa aqui, que a gente ama, que é tipo uma Nutella ou um creme de matine. A minha mãe tá com óculos, então eu vou pegar um óculos também. Furei. Olha que praticidade pra furar um. Agora a gente pega aqui. Olha que coisa mais linda. Eu devia ter pego aquele... A manga de confeitar, que normalmente eu preencho os cupcakes e os muffins com aquela manga, sabe? Tem manga que é manga? Tem manga que é manga. Não, hoje não tem manga. Mas já que não temos manga, a gente vai desse aqui. Ah, vamos tirar esse aqui. Vamos ver se sai direitinho. Ai. Mas não fica de pé esse negócio aqui, não. Ele é moreninho. Tá um pouquinho quente. Tá morno. Já deu tempo de esfriar. Ih! Já que eu sou uma pessoa que não gosta de banana, eu vou colocando outras coisas aqui pra ele, entendeu? Sorvete. 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 Sim, eu também. Deve ficar sensacional. Pra não ficar tão ruim aí a mamãe não... Tão ruim é ótimo. Vamos ver. Deixa eu só dar uma... É só que a mamãe não gosta de banana, mas... Só que deve ser muito bom. Sim. Olha a mamãe. Vai. Não, não, não. Não, não, não. Volta! Ei! Ana Maria. Mostra aí como é dentro. Olha aí. E ficou bom? Muito. Assou direito? Uhum. Bom mesmo? Nem precisa do sorvete? Uhum. Bom, já que eu não quero ficar olhando, eu fiz um clone de cenoura. Sem banana. Sem banana. Eu fiz um clone de cenoura. Ah! E aí eu vou pôr com o meu também, que eu não sou boba nem nada. É aquela receita que eu... Essa aqui é aquela receita que eu passei e aquela do outro dia, só que em formato de cupcake. E eu coloquei também o granulado, pra ficar igual. Hum! Ó! Hum! Bom, hein? Se você não segue a página do Facebook da minha mãe, não sei por que você não faz isso, mas um vídeo dela fazendo isso aqui vai estar. Uhum. Hum! Aí é isso. Hum! Tá muito bom. É isso. A gente vai terminar aqui de comer. A gente vai se despedir. Não, eu vou fazer... Não, não. Eu já quero box. Não, eu vou fumar, tô sonhando. Quer falar tchau? Eu já não. Agora não? Vou esperar a gente comer. Não! Só vai ficar vendo você comer. Ai, tchau tudo na boca, gente. Nem tchau dá pra falar agora, que a boca é cheia. Dá sim. Tá, eu vou falar tchau e você fala tchau. Vai engolindo aí. Gente, é isso. Como diria o Thor? Deixa o gostei se você gostou. Deixa eu fazer. E se tiver alguma dúvida, peraí. Se tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem que eu respondo. Tá bom? É isso. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de programas, desse cupcake aqui. Máfia. Se a gente vai gostar, eu acho que deixa um likezinho. E é isso aí. Porquinho. Muito bom. Até o próximo vídeo e... Fui!